E aí pessoal, beleza? Estamos aqui hoje com mais um Review Paixão Câmeras para lhe apresentar dois modelos da linha PowerShot da Canon que chegaram como novidade em nossa loja, que é para você que busca um equipamento mais compacto, uma câmera mais compacta, sem deixar de lado a qualidade de imagem e os recursos profissionais que você vai encontrar aqui na G7X Mark II ou na G9X da Canon. E esses dois modelos de câmera aí seguem uma linha de câmeras digitais avançadas da Canon que tem um modo de exposição manual, o que te dá a possibilidade de controlar a abertura, velocidade e ISO, sendo ideal para você que já tem uma câmera DSLR e quer ter uma câmera mais compacta para passar despercebido em situações variadas como viagens, casamentos e, é claro, para reduzir o tamanho do equipamento sem deixar de lado a qualidade de imagem. Mas e aí, qual escolher? Qual seria o melhor custo-benefício aí para você que se interessou pelos dois modelos de câmera? É o que vamos ver a seguir, pois digitamos cinco características interessantes de cada modelo para que você possa escolher melhor aqui conosco a sua câmera na Paixão Câmeras, que fica na Avenida Rio Branco, número 156, aí sobre lojas 239, 242 e 246, aqui no Rio de Janeiro, no edifício Avenida Central. Então, galera, a primeira característica interessante aí que a gente vai conseguir analisar aqui nesses dois modelos de câmera é justamente o corpo, né? Então, são câmeras que têm um corpo bem mais compacto. A G9X, ela tem um corpo um pouquinho menor do que a G7X, que já tem um corpo um pouco maior. Até a empunhadura desse tipo de câmera é uma câmera que é até melhor de pegar. Ela tem uma empunhadura aqui que faz com que a pegada fique melhor para você fotografar aí, talvez, com um pouco de velocidade mais baixa, né? Você que não vai usar tripel ou monopel. Mas são câmeras realmente compactas, que têm um modo de exposição manual, que a gente consegue controlar aqui, ó, esse diálogo aí em cima, ela tem um modo manual, tanto a G9X quanto a G7X Mach 2, que te dá a possibilidade aí de controlar a abertura, velocidade e isso. Sem falar que a G9X é uma câmera que está bem estilosa aqui, com essa lateral aqui, com detalhes em couro. Existe também a versão dela na cor preta e a G7X, a gente recebe aí ela mais na cor preta. É bem estilosa aqui também, um designer bem bonito desses dois modelos de câmera aí, super compactas. São super compactas digitais, né? Com bastantes recursos profissionais. É um outro detalhe interessante aqui nesses dois modelos de câmera é a tela. A G7X Mach 2, que tem uma telinha diferente da G9X, ambas têm aí 3 polegadas de tela. Bom, com sistema touchscreen, né? Que facilita demais a gente mexer na câmera. A gente vai ligar aqui a câmera pra você ver, ó. Que pelo touch a gente já consegue acessar uma série de recursos, né? Tanto pra fora, tanto pra vídeo. Dependendo do modo que você põe aqui, né? A gente vai colocar aqui em manual. Só pra você ver que abre um leque maior de opções pra você mexer na câmera aqui em relação a recursos, ó. Então, nesse touch aqui, ó. Já abriu aqui o modo de foco. Ela tem dois modos de foco. Um pra foco único, o outro pra foco de rastreamento, né? Tanto pra foto ou pra vídeo. Então, o foco ele vai ficar automático. Ah, tem o modo aqui on-shot e servo também, que ajuda aí pra focalizar em situações de movimento. É bastante legal pra você usar com esse modo aqui embaixo, ó. Esse estilo de foco de rastreamento. E você pode botar no servo também. Bom, qualidade de imagem, disparo de fotos por segundo. Tudo isso a gente consegue acessar aqui pelo touch, né? Ou seja, não precisa ir no menu da câmera da G9X pra acessar. Repara também que ela tem poucos botões. São quatro botõezinhos na parte de trás aqui. Então, é uma câmera muito fácil de você mexer. Uma coisa interessante aqui da tela, touchscreen de 3 polegadas, é a possibilidade de você articular aqui de forma diferente. Muito esperada e muito legal pra você usar em vídeos no YouTube ou pra fotografias selfie também, né? Pra você se ver na imagem direto. Então, a G7X, ela tem uma tela do mesmo tamanho da G9X, porém com mais recursos aí em relação a articular essa tela. Aqui na disposição dos botões, a gente tem um pouquinho mais de botões. Esse aqui é um botão pra você alternar entre abertura, velocidade ou talvez o ISO. Nos modos aqui em específicos, tá? Esse aqui ele vai funcionar mais nos modos manuais, né? Nos modos automáticos. Esse anel, ele só consegue... Esse anel aqui frontal que a gente vai mostrar pra você, você consegue mexer no zoom. Ah, aqui a gente tem um botão de REC pra você começar a fazer o vídeo. Tem aqui disparo de foto por segundo, eliminar ou habilitar o flash. Tem aqui o modo macro, que essa câmera também tem um bom macro. Consegue pegar detalhes. Esse botão aqui do meio é o set pra você confirmar algumas atribuições que você tenha feito pela câmera. E o atalho também. Bom, tem o menu e o playback pra você ir revisar as fotos que você tenha feitas. Mas a parte dos botões aqui, a G7X, por ser uma câmera com um pouco mais de recursos, ela tem uma disposição de botões um pouco maior aqui do que a G9X, tá? E na telinha aí você tem uma tela articulada de 3 polegadas com o sistema touchscreen também. E o terceiro ponto aí é esse anel frontal aqui, ó. Que é uma característica bem interessante nesses dois modelos de câmera. Esse anel frontal aqui na G9X a gente consegue controlar tanto a abertura do diafragma, tanto a velocidade do vibrador, o ISO e também o zoom. Essa é uma lente que tem o zoom ótimo de 3x, ela equivale a uma 28-80 com abertura de 2.0 na grande-angular, que é uma 28. E 4.9 na 80, que é uma meia-tele ali, pra você pegar as situações mais distantes. Para você controlar aí o zoom, você só consegue usar aí no modo automático, ou seja, a câmera tem que estar nesse modo alto aqui, que é o modo automático, né, e você consegue girar esse dial, esse ringue aqui, esse anel, e você controla o zoom também de 28 a 80. Nos modos manuais a gente consegue aí habilitar, né, se você quer trabalhar ou com a velocidade ou com o diafragma, você consegue alternar isso aí nesse botão aqui atrás, ó. Ela tem um, na parte do touch, você consegue ir por um botão aqui, deixa eu só botar aqui o manual, já tá. Se você botar aqui, ó, apertar esse botãozinho aqui, ela tá alternando, tá vendo, ó, entre ISO, entre velocidade ou diafragma, então basta você girar esse anel aqui da frente que você consegue controlar essa quantidade de luz que entra pela lente. Na G7X Mark II o processo é igual, né, porém a lente da G7X Mark II é uma lente mais luminosa, é uma lente mais zoom, inclusive. É uma lente que vai de 24 a 100 milímetros, é uma lente que vai de grande angular a uma meia tele também, uma 100, com abertura 1.8, 2.8, ou seja, em 24 é 1.8, em 100 é 2.8. Ela tem 4.2 vezes o zoom óptico, ambas lentes são lentes estabilizadas, né, é legal pra você fotografar em situação de pouca luz com, sem flash no caso, né, porque a câmera, ela estabiliza um pouco mais. E a gente não mostrou aqui na G9X, mas ela tem, ó, um flashzinho igual a G7X Mark II, que também tem um flashzinho. Com uma diferença aqui da G7X Mark II, que esse flash a gente consegue alternar. Então se você não quiser uma luz frontal, a gente consegue rebater, ó, tá vendo? Então você consegue fotografar com o flash rebatido. Uma boa vantagem aqui na G7X Mark II, porque você usar o flash, é, tendo visto que as câmeras não têm aquela sapata quente, pra gente colocar um flash externo. Tá, então a lente aqui, a gente tem uma lente mais luminosa, legal pra caramba aí pra você desfocar fundo, né, com 1.8 em 24 e em 100 milímetros, uma 2.8, então é uma lente muito boa pra desfocar fundo. A G9X aqui, a lente em uma tele, ela já vai pra 4.9, então faz com que esse desfoque de fundo não seja tão grande como aqui na G7X Mark II da Canon. Ambas fazem gravação de vídeos em Full HD em até 60 quadros por segundo, com controles manuais avançados aí pra melhor controle da exposição, ou seja, são câmeras que a gente consegue controlar a exposição, então a gente consegue ver como é que tá a iluminação aí pela telinha aqui. E além de ter controle também de foco, controle de áudio, também a gente tem alguns menus ali que a gente consegue controlar o áudio desse tipo de câmera. Elas que também têm a possibilidade, elas que têm a possibilidade aí de focar continuamente no modo de rastreamento de objetos, tá, então pra vídeo a gente consegue ter aquele mesmo foco contínuo que a gente encontra aí em câmeras como o T5i, ou até mesmo a 70D, só que a 70D é uma câmera que tem dois processadores pra focar, então o foco ele é um pouco mais rápido, né, mais dinâmico. Além de possuir aí aqui na lateral, ó, ambas câmeras têm a saída HDMI, pra que a gente possa jogar direto num televisor, reproduzir essas imagens, esses vídeos, direto numa tela maior, ou até monitorar mesmo na hora que você tá fazendo o vídeo, o foco e tal, nesses dois modelos de câmera. Então são câmeras muito legais aí pra quem vai filmar, pra quem vai gravar, pra quem quer uma câmera compacta pra YouTube, né, e vai gravar. São câmeras realmente bem, bem inspiradas aqui em nossa loja, e com diferencial aqui da G7 Mark II, por ter uma lente aí mais luminosa, né, 1.8, a gente consegue ter aqueles desfocos de fundo, encontrados aí na verdade em lentes mais caras da Canon, caso você compre, por exemplo, uma DSLR, pra você ter esse desfocos de fundo, com uma lente 1.8, uma lente que tem até 50mm, né, que é uma lente mais barata e tal, mas em geral, quando você compra uma lente que ela é luminosa, ela se costuma ser cara. E a vantagem aqui pra vídeo é que você tem essa tela articulada, com uma lente bem luminosa, e uma qualidade de vídeo aí em Full HD, em até 60 quadros por segundo, em ambas câmeras aí, da série PowerShot da Canon. E o quinto e ponto último aí, em relação a esses dois modelos de câmera, são as características desses dois modelos. A gente tem aqui, por exemplo, a G9X, que já tem um processador relativamente novo, é o G6, só perde aqui pra G7X, por ter o processador G7, é um processador bem mais atual aí, que é o mais novo que a Canon fez. Ambas trazem aí tecnologia avançada, com compartilhamento de dados, no padrão NFC, ou Wi-Fi, né? Pra você compartilhar as suas fotos direto pra um celular, pra um tablet, né? Esse tipo de coisa. Ambas tem 20 megapixels, pra gente ter imagens aí ricas em detalhes, inclusive pra você cropar essas imagens. É muito legal aí, pra ver a qualidade de imagem nesses dois modelos de câmera, até pra você cortar essas imagens, fazer detalhes de uma imagem. O ISO nesses modelos de câmera são diferentes. Aqui a gente tem um ISO no padrão máximo, aqui até 25.600 e aqui até 12.800. Lembrando que não são câmeras que possuem a capacidade de trabalhar com os ordem alto, ainda mais quando você estende o máximo da lente, né? Então, não é recomendável você trabalhar aqui com ISO acima de 800, né? E aqui com ISO acima de 800 também. Na G7 Mark II, ela tem uma característica, pelo fato de ter uma lente mais luminosa, suportar, né? Até um pouco mais de ISO. Mas não é recomendável passar de ISO 800 nesses modelos de câmeras compact. Fotografias por segundo. A G9X, ela faz 6 fotos por segundo. Aqui a gente conta com 8 fotos por segundo, é uma lente mais rápida. Elas que também têm alguns modos de exposições dedicados, né? Pra cada tipo de fotografia. Por exemplo, aqui a gente tem o modo de fotografia de estrela em ambas as câmeras. Modo de fotografia também HDR. E embutiram aqui agora um recurso bem legal aí, tanto pra foto ou pra vídeo, que é a questão de ter interno aqui um filtro ND. A gente pode habilitar aqui o filtro ND, pra ter um controle melhor aí em relação à iluminação e externamente. É assim, são recursos que a gente encontra nesses dois modelos de câmera. Além de fotografar em RAW, né? São câmeras que fazem foto em RAW. É aquele melhor arquivo pra você editar essas imagens. Então a gente tem aqui, realmente, muitas características profissionais nesses dois modelos de câmera. A G7 Smart 2, ela tem um modo também pra timelapse. Bem legal aí pra você transformar as suas fotos aí em vídeos, né? Num padrão timelapse. Além de foto com um padrão panorâmico, né? Ela consegue fazer foto num padrão panorâmico bem legal aqui na G7 Smart 2. E é isso aí, galera. Esse foi mais um review Paixão Câmeras. Não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, de curtir os nossos vídeos e de compartilhar mais os nossos conteúdos. Um abraço, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma